Ingrid, licença! Muito bom, saco! Você tá escutando alguma coisa? Eu não tô escutando nada. Acho que é o mesmo. É, meu nome é reta agora. Eu cansei, eu vou mais ou menos. Oi! Oi! Luísa, né? Expectadoras da Luísa, né? E aí, galera de Buenas, eu sou Luísa Parente. Eu sou Fifi. Eu sou Ingrid Johara. E a gente tá podendo gritar, mesmo sendo um vídeo que a gente não pode contar o que a gente tá fazendo. Olha a gente, olha o meu companheiro. Gente, olha o chato da Vivi ali. Mas o que importa é o Gregory dentro daquele carrinho, sei lá. Olha o Gregory! Olha a cara dele. Tô passando mal. Olha! Olha isso! Eu tô rindo muito, juro. Será que tá caindo no chão, gente? O que que tá acontecendo? A gente vai ignorar os meninos hoje, tipo, o dia inteiro, né, meninas? A gente vai ficar muito tempo ignorando eles. E a gente vai ignorar. Ficar só conversando entre a gente. Se eles vão falar com a gente, a gente vai fingir que não tá ouvindo. Não vai ser grossa. A gente vai, tipo, ignorar. 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 Então é isso. Se inscreve no canal que tá tendo vídeo todos os dias. Segue a gente no Instagram. Vivi, o Rara Ingrid, Luiz Aparente. Segue a gente lá. E no YouTube também, gente. Todos os canais estão aqui na descrição. O meu lá, que também tem vários vídeos com a Luiz. O meu me segue. E é isso. Vamos lá. Almocinho, né, meninas? A Ingrid já tá comendo aqui. Já comeu tudo. Então cabiram. Você fica aí onde você tá, Luiz? Você não vai almoçar? Você fica aí onde você tá? Você vai comer agora, senão eu vou sentar. A Ingrid já terminou, né, Ingrid? É zero? É zero essa coca? Gente, o que é isso? Ótimo. É verdade. Ingrid, licença. Só pra eu ver a cadeia de qualquer cofé. Aquela tá desvaneirinha. Ingrid, licença. Ingrid, licença. Ingrid. Ingrid, licença. Ingrid, licença. É papel, Ingrid. Gente, tá muito bom. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Ingrid, licença. Topação pesado. Quem fez, Matel? Meu. Nossa, que desse pé tá bom, né? Sai, tirando meu leuro. O que é esse prato? Meu. Para de comer a comida. Não, gente, para, sério. Olha, para os pratos. Nossa, tá muito bom. Não, sai. Gente, o prato tá voando. Gente, por que o prato tá voando? O prato tá voando. O prato tá voando. Faluco, os perigosos. Mano, para de comer a comida. Não, não. E olha, tem vários pratos aqui, ó. Tem um, dois, três. Sozinhos. Olha, para os sacos. Eu tô comendo. O que vocês estão fazendo? Nossa, gente, esse daqui, ó. Parece que tá muito bom. Tá bom. O negócio é seu. Acho que eu vou pegar tudo, daí começa aqui. Não é bom? A Ingrid tá roubando o prato do vento. Gente, a porta abriu a roupinha da geladeira. Meu Deus, é espírito. Ela tá fechando, ela tá fechando. O que que é isso? A Ingrid tá tão forte. Gente, elas estão ignorando a gente. Ela tá um vídeo que nós é invisível, né? Amiga, seu cabelo tá lindo hoje. Obrigada. Vocês estão escutando alguma coisa? Eu não tô escutando nada. Acho que é o vento. Acho que é o vento. É, meu nome é vento agora. Eu cansei. Vocês estão cuidando demais. Luiz, olha só que gostoso isso aqui, ó. Ainda bem que tá tudo em paz. Sim. A gente tá só as meninas aqui de boa, né? Eu quero convidar a Luluzinha. Eles ficaram muito bravos. O Pietro saiu da mesa. Eles ficaram tipo... O Pietro não só saiu da mesa, como ele subiu. Não, sabe o que que acontece? O Peixe é super sensível. Aí eu ignorei ele. Ele perguntou um negócio pra mim. Eu vi que ele ficou meio chateado. Ele falou o que pra você? Ele ficou assim... Entendi. Chateado. E outra, tipo assim... Uma hora ele me chamou no canto assim... Pô, eu fiz alguma coisa e tava me ignorando e eu virei as costas. Fiquei com dó. Eles tão enxergando. Estão desadinhas. Por que você tá fumando o teto? É, por que você tá fumando o teto? Eu acho bonito o teto. Você acha bonito? Você acha bonito? Mano, elas tão muito indica. Juro, tá chatão. É, desde o almoço, né? Chatão. Elas tão ignorando a gente, sabe? Não, né? Eu acho que eu vou deitar aqui, né? Deita, amiga. O que é isso? Tem alguma coisa aqui. Gente, tem pisada aqui. Nossa, não sei porque eu já tô com vontade de de deitar. Vou deixar as coisas de cutucar, sabe? Eu vou... Ai, ai, tudo bem? Pô, me empresta um chinelo. Elas não tão conversando com a gente. Cutuca pra você elas vai. Então, cutuca. Vai falar assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Gente, vocês tão sentindo uma coisa estranha? Um barulho mesmo. É, eu tô ouvindo um brilho. Vamos imitar uns bichos pra elas rirem, que elas não vão conseguir ignorar a gente se a gente imitar os bebês. Ai, eu acho que agora eu tô muito séria, sabe, Luiz? Não, vem, vem. Começa imitar outro tipo de bebês. Vem, Vi. Vem, Vi. Já sei, já sei, já sei, Greg. O que é o dinossauro? Vem cá, vem cá, vem cá. Quando eu falar já, você faz a caleta mais feia do mundo. Você também. Não, tem que só as três. Não, é só no já. Só no já. Só no já. Só no já. Eu tô pensando na vida. Vi, eu sei que você quer rir, Vi. Olha, olha. Sabe que eu lembrei de uma piada. Você quer rir. Acabei de contar uma piada pra Vivi muito tarde. Olha a graça. Imagina que você fez um otário. É muito bom. Que piada que essa me contou. Para de zoar, gente. Você quer rir, Vivi? Vivi, você quer rir. Sabe o que eu tô sentindo, meninas? Uma energia ruim. Não, eu tô sentindo muito fedor. Eu acho que é bapho. Acabei de almoçar. Eu acabei de almoçar. Mas eu não sei de onde tá vindo esse bapho. O teu tempo do ar, dentro. Eu tô sentindo meio calor em volta de mim. Estranho, acho que tem espírito. Acho que eu vou doentar também. Gente, eu acho que eu tô sentindo... Nossa! Que cólica! Eu tô sentindo... Ai, que cólica! Ai, que cólica! Eu tô sentindo as minhas pernas pesadas. Como se tivesse pesado. Ai, espirro cólico. Calma, amiga. Não! Tá muito bem a barriga. Ela é doida. Ai, gente, eu não quero deitar não. Você vai. Ai, ai! Que cólica, galera do vlog. Meu, gente, eu dou muita cólica. Tem ninguém aqui também, né? Vou morrer. Galera, estamos deitando aqui faz um tempinho já. A gente tá aqui no celular viciada. A gente está aqui no celular viciada. A gente está aqui no clubes. Está stalkeando os FCs dela, que ela faz. Ai, amiga. Ela faz o quê? A gente tá tão viciada em fazer. Ela faz e a gente nem sabe o que ela faz. A gente só fala o que ela faz. A gente tá aqui deitando. Amiga, querendo dormir um pouquinho. E os meninos, eles estão muito bravos com a gente. Eles querem gravar TikTok com a gente. A gente não espuma. Porque a gente não tá só ignorando. A gente tá irritando eles também, né? Porque a gente tá tipo... Nossa, você ouviu essa voz? Você viu que o Greg tinha citado de você mais cedo? Eu acho que eles ficaram irritados. Ficaram bastante. E ó, o Pipi e o Greg também são um pouco sentimentais assim, sabe? Tipo... Não, acho que o Greg era o menos. É o menos. Mas o Pipi também deve estar... Sabe o que deve ter um certo? Ele saiu da mesa, gente, no almoço. Ele fica mais chateado tipo com grosseria, sabe? Essas coisas assim. Não, o peixinho fica triste. O peixinho fica triste. Demais, gente. E aí, agora é isso. A gente vai dar uma durmidinha agora. E... Gente, vamos gravar TikTok com a gente. Que a gente tá dando as meninas. Pô, rapaziada, isso é mágico. A gente levou uma parte de coisão. Eu vou dormir, tá? Eu vou continuar ignorando a gente. Luísa, eu vou dormir, tá? Não me toca, só meia aí. Olha lá, tá? Esmodelo, esmodelo. Eu vi espirito. Eu vi espirito. Eu vi espirito. Gente, eu tô vendo coisão. Tá achando que eu vi espirito. Eu vou dormir, porque eu vi espirito. Eu tô com medo. Esmodelar em mente. Agora, sério, meu amor. A gente gravou um monte. Hoje não fez nada. É, vamos gravar, gente. Chega. Mais uma hora que vocês estão aí. Já perdeu. É até legalzinho no começo, engraçadinho, mas já tem idade. É. Legal que elas ignoram a gente, mas enquanto a gente tá falando, elas ficam caladas, sabe? Tem certeza que falar. Elas sabem ignorar a gente. Eu quero entender, assim, sabe? O que que faz? A gente também quer entender. O que que faz com a cabeça? A gente já repararam que eles são meio chatos. Eu acho que eles são meio... Iliota, ele perde. O espírito atacou a Ingrid. O espírito atacou a Ingrid. Meu Deus do céu. É sério, para de gravar. Vamos lá. A gente tem que fazer o Tik Tok. A gente não fez nada hoje. Vamos pintar a unha, menina? Vamos. A gente vai gravar o meu Tik Tok. Deixa eu ver a nossa amiga, essa vaca. Eu quero fazer um pônei. Eu vou fazer assim, eu odeio os meninos daqui da casa. Eu vou escrever um pônei. Um pônei no meu. Combinado você, Ingrid. Greg, você percebeu que eu quero ser a Ingrid, mas a Ingrid sempre foca em queim. Então vamos pintar a unha, amigas? E depois a gente poderia fazer um beijado com o cabelo. Bora, bora, bora. Quando vocês quiserem conversar com a gente, se quiser gravar, vocês me chamam então, porque a gente não quer gravar. A gente tem um recado pra dar pra vocês. Ah, então agora a gente existe. Existem. Porque a gente precisa fazer a live da Vivi e a gente precisa de você. Eu não vou participar, porque eu tenho que fazer uma coisa pra vocês, um jantar. Então agora eu vou poder participar. Eu não quero. Vai participar sim. Vocês dois vão participar. O que você achou da nossa ignorância? O que você achou? Achei muito ruim pra você que ficou ignorando a gente o dia inteiro e eu não gostei. Que pena, né, Greg? Que pena. E você, Pietro? O que você achou? Eu achei que no começo tava engraçadinho, mas depois ficou chato, né? Daí a gente foi meio triste e tudo mais. Agora a gente tem coisa pra fazer, né? É, tô ocupado agora. Desculpa. Ah, tô ocupado. Eu vou fazer um jantar. Vocês estão ocupados. Então vocês vão fazer live com a gente. O que você achou da nossa brincadeira do dia inteiro? Chata. Chata? Eu odeio ser ignorado. Você se sentiu como? Um peixinho escuído? É. E você, João? O que você achou? Eu falo com a parede. O dia inteiro teve uma hora que abri a geladeira e falaram que a geladeira tava abrindo a porta sozinha. A Ingrid o tempo inteiro, que espírito, que espírito! Foi uma brincadeira nossa de nós três, né? Uma brincadeira bem sem glaça. Olha o Cebolinha. Olha o bullying, né? Mas e aí, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira de mau gosto. Você achou de mau gosto? Toda trollagem boa. É um pouco sem noção. É um pouco sem noção. E você vai comer lasanha, peixinho? Eu não vou falar com elas. Vamos ignorar elas. Vou ignorar elas. Vou ignorar elas. Tem um mosquito aqui, né? Cuidado. Pode ser. Pode ser um mosquito. Toma a câmera voando. O bafo é esse do Davi? Um bafo na minha cara. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Os meninos agora estão de graça ali com a gente. Mas é isso. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no meu canal, que tem vídeo todos os dias. O canal de todo mundo vai estar na descrição. Gregori. Ai, ai. Tô com a cabeça que eu vou ver se tem alguém fora, sabe? Será que tem alguém fora? Nossa, a câmera tá mexendo sozinha. Você viu? É o vento, é o vento. Tem vento dentro da casa agora. Mas é isso. Um beijo e tchau.